E Fernando Márquez aqui, abriu a banqueira pra ele, ah, é o Suburi, é o Suburi velho no meu chão dobrado, companhia fortaleza Luciano de Oliveira, Júlias, não será que tem os oito por avaliação ou não foi na Belinha? 7.17, é a mesma coisa, ele tira 35 litros de leite, quando ele vira de costa pra ver se o leiteiro tá chegando